Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para este sábado dia 19 de março de 2022 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa lá pela Itália Série A Jogo entre Napoli contra Udinese Esse jogo rola 11 horas da manhã Confronto galera, que o time do Napoli leva uma certa vantagem Está certo que o time do Napoli não tem jogado bem ultimamente O time vem de alguns tropeços, como vocês observam Só que nesse confronto o time do Napoli vai jogar em casa Tem o apoio da torcida E é um time bem melhor tecnicamente em relação ao time da Udinese Porque o time do Napoli tem ali o Mertens, que é um ótimo jogador Aí tem também ali o Lozano Tem o Insigne também, Zielinski, Fabian Ruiz Mateu Politano também, que é um ótimo jogador E a melhor opção aqui galera, não tem para onde correr É a vitória do Napoli, pagando 0.44 Caso estiver com medo aí de um resultado negativo Você pode pegar ambas marcas Pagando ali 1.95 E o possível placar exato vai ser 2x1 para o time do Napoli Beleza? Pulamos agora para a Inter de Milão contra a Fiorentina Esse jogo rola às 2 horas da tarde Nesse confronto galera, a equipe da Inter de Milão muito favorita Porque vem ali de 3 empates e 2 vitórias Está certo que tem empatado demais Só que o time da Fiorentina está em uma fase pior A Fiorentina vem ali de 2 derrotas, 1 empate e apenas 2 vitórias E se a gente for comparar os elencos Não tem como comparar A equipe da Inter de Milão é muito melhor tecnicamente Um time que tem ali Alexi Sanches jogando bem Aí tem também ali Perisic, Lautaro Martínez Tem Dzeko também, né? Que é o fazedor de gols da equipe da Inter de Milão Aí tem também ali Barella, Joaquim Correa, Tcharranoglu, né? E a melhor opção aqui é o quê? Vitória da Inter de Milão Pagando ali 1.50 E outra boa opção, caso estiver com medo aí de uma possível zebra É jogo de ambas a equipe marca Pagando 1.75 Beleza? E um possível placar exato 3x1 para o time da Inter de Milão Beleza? Pulamos agora para Espanha La Liga 2 Jogo entre Valadolid Contra Las Palmas Esse jogo rola Às 2h15 da tarde Nesse confronto eu não vou nem enrolar muito Galera, tá certo que o time do Valadolid Vem de derrota por 3x0 Contra o time do Real Oviedo Mas vejam só a fase do time do Las Palmas O time vem de 3 derrotas e 2 empates Tá numa fase muito ruim E o time do Valadolid Tá fazendo um ótimo campeonato Não é à toa que o time é o terceiro colocado Da competição Jogando em casa É um time que só perdeu Pro time do Betis Que é uma equipe lá da primeira divisão Uma equipe muito acima tecnicamente E a melhor opção aqui Galera, não tem pra onde correr É a vitória do time do Valadolid Pagando ali 1.60 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols Asiático Pagando 1.40 E um possível placar exato 2x0 Pro time do Valadolid Beleza? Pulamos agora para a Copa da Inglaterra Jogo entre Middlesbrough Contra Chelsea Esse jogo rola Às 2h15 da tarde Lembrando que é quartas de finais E é jogo único Né? O time do Middlesbrough Vai levar uma certa vantagem Porque vai jogar em casa Com o apoio da torcida Mas o time do Chelsea, galera É muito acima tecnicamente Né? Tá numa fase muito boa Né? O time do Chelsea Vem ali de 5 vitórias consecutivas Como vocês observam Né? É um time que tem ali Lukaku jogando muito Aí tem também ali Ziek Pulisic Maison Malte Kanté Tem ali também Kai Havertz Né? Tem Saúl também Que entra ali no segundo tempo E a melhor opção, galera Que não tem pra onde correr Não é a vitória do Chelsea Pagando ali 1.50 E outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali Super bem Pagando 2.1 Beleza? E o possível placar exato 2x0 Pro time do Chelsea Beleza? Pulamos agora Para o Campeonato Paulista Jogo entre Santos Contra Água Santa Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde Confronto, galera Aqui Vou me arriscar No time do Santos O time do Santos Tá certo Que vem tropeçando Bastante Mas nesse confronto O time joga Na Vila Belmiro Que é o seu estádio Vai poder contar Com o apoio da torcida É um time Que tem melhores jogadores Em relação Ao time do Água Santa O time do Santos Tem ali Marcos Leonardo Jogando bem Aí tem também Ricardo Goulart Tem também Diego Tardelli Carlos Sanches São Nocelo Também jogando bem Marcos Guilhermes Também Né? E a melhor opção É o que? Santos Para vencer Jogando casa Tá pagando Ponto 55 Opção mais arriscada Jogo para poucos gols Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ponto 70 Já que com certeza A equipe do Água Santa Vai vir bem fechada Para o confronto Vai tentar jogar nos contra-ataques Bem fechadinho E esse abaixo de 12 gols e meio Pode caber perfeitamente Também O possível placar exato Vai ser 1x0 Para o time do Santos Beleza? Pulamos agora Para São Paulo Contra Botafogo De Ribeirão Preto Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde Confronto Que o São Paulo Muito favorito O time do São Paulo Nos últimos 5 jogos Ele só perdeu Para o Palmeiras Que é normal O time perder Em um clássico Clássico Vocês sabem Que não tem favorito O São Paulo Nesse confronto Vai jogar em casa Com o apoio da torcida E Jogando em casa O time do São Paulo Só perdeu Justamente Para o time do Palmeiras Ou seja Um rival O São Paulo É um time Que tem um elenco Melhor Do que o time Do Botafogo De Ribeirão Preto O São Paulo Tem ali Éder jogando bem Calheri também Que é o fazedor De gols Do time do São Paulo Aí tem também Ali Rigoni Patrick Tem Nicão também Luciano também E a melhor opção É o que? Vitória do São Paulo Pagando 0,60 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 1,65 O time do Botafogo Com certeza Vai vir retrancado Para o confronto Porque sabe Que se vir para cima Do São Paulo Vai tomar um sacode Então esse abaixo De 2 gols e meio Pode caber Perfeitamente Também O possível placar exato 2 a 0 Para o time do São Paulo Beleza? Pulamos agora Para o campeonato Paranaense Jogo entre Coritiba Contra Cianorte Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde Lembrando que É o jogo da volta O jogo da ida O time do Cianorte Jogou em casa E acabou perdendo Para o Coritiba Por 1 a 0 Agora é o jogo da volta O time do Coritiba Vai fazer esse confronto Em seu estádio Para tentar aumentar Ainda mais Essa vantagem Que construiu No jogo da ida E se o Coritiba Foi o favorito No jogo da ida Galera Vai ser o favorito Novamente Nesse jogo da volta Porque o Coritiba Está numa fase Muito boa Como vocês observam Jogando em casa Também É um time Que dificilmente Perde Né Os últimos 5 jogos Do Coritiba Em casa Ele tem 3 vitórias E 2 empates E o elenco Do Coritiba Galera Está muito interessante Viu Tem muitos jogadores bons Atuando lá No time do Coritiba Por exemplo Tem lá Igor Paixão Jogando muito Aí tem também Ali Né Hilton Aleph Manga Tem também Ali Léo Gamalho Que é o fazedor de gols Do time do Coritiba Aí tem também Ali Matheus Salles Tony Anderson Que jogou um tempo Atrás No Atlético Paranaense É um ótimo jogador Tem Robinho Que é o experiente Do time Tem Rafinha também E a melhor opção Galera Vai ser o que? Vitória do Coritiba Pagando ali 1.53 Outra boa opção Jogo acima De 1 gol e meio Pagando ali 1.56 Já que o time Do Cianorte Não tem mais nada A perder Vai vir pra cima Do Coritiba Pra tentar reverter O resultado E pode tomar Aí uma sapecada Viu Então essa acima De 1 gol e meio Pode caber Perfeitamente Também O possível placar exato 3 a 0 Pro Coritiba Beleza Pulamos agora Para Itália Série A Esse jogo rola Um pouco mais tarde Confronto Entre Cagliari Contra Mila Esse jogo rola As 4 e 45 da tarde Confronto galera Que a gente não tem Nem o que discutir O time do Mila Tá brigando Na parte de cima Da tabela O time é o líder Do campeonato Como vocês observam É um time Que vem numa fase boa O time do Mila Vem ali de 3 empates E 2 vitórias consecutivas É um time Que tem o melhor elenco O time do Mila Tem ali Rebic Que é um ótimo jogador Aí tem também ali Júnior Messias Rafael Leão Tem também ali Ibrahimovic Aí tem também ali Castilejo Brian Dias Que joga muito também Sale Marquês Que joga bem também E a melhor opção E a melhor opção aqui Galera Vai ser o que Vitória do Mila Pagando ponto 60 Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipes marca Pagando ponto 95 E um possível placar exato 2x0 2x1 Pro time do Cagliari Eu ia falar 2x0 Galera Perdão aí Viu A gente vai pular agora Para Espanha La Liga Esse jogo rola Às 5 horas da tarde Confronto entre Raio Valecano Contra Atlético de Madrid Nesse confronto galera O time do Atlético de Madrid Não vai poder contar ali Com Carrasco Matheus Cunha E o Thomas Lemar Três desfalques importantíssimos Porém de todo jeito O time do Atlético de Madrid Vai continuar sendo o favorito Porque é um time melhor Tecnicamente O time vai poder contar ali Com Luiz Soares João Félix Aí tem Tebeale Grisma Rodrigo Depou Koke Tem Marcos Llorente também Condobiar Que joga muito também Aí tem Tebeale Angel Correia E o Atlético de Madrid Galera Está vivendo Uma fase muito boa O time vem de um empate E quatro vitórias seguidas Agora vejam a situação Do Raio Valecano O time vem de três derrotas E dois empates Está em uma fase muito ruim E na classificação O Atlético de Madrid Está ali na parte de cima Da tabela O time é o quarto colocado E por conta disso A melhor opção aqui Vai ser o que? Atlético de Madrid Para vencer fora Mas eu vou me assegurar No empate anula Já que o time do Atlético de Madrid Vai jogar fora de casa Então assegurar aí Nesse empate anula Pagando ponto Quarenta e três E a opção mais arriscada Ambas marcas Pagando bem Pagando dois E um possível placar exato Dois a um Para o Atlético de Madrid Para o Atlético de Madrid Beleza? Para finalizar agora Lá no campeonato paranaense Esse jogo rola um pouco mais tarde Confronto entre Operário Contra São Joséense Esse jogo rola às seis e meia No jogo daí Do time do São Joséense Jogou em casa E acabou vencendo O time do Operário Por dois a um Agora é o jogo da volta O time do Operário É quem vai fazer Esse confronto em casa Com o apoio da torcida Para tentar reverter o resultado E eu acredito Galera Na vitória do Operário Porque o Operário Jogando em casa É muito forte Como vocês observam aí Os últimos cinco jogos Dele em casa Ele tem três vitórias E dois empates O time do São Joséense Fora de casa Ele só conseguiu vencer Apenas um jogo De cinco jogos Que ele disputou Fora de casa Ele conseguiu vencer Apenas um Ou seja É um péssimo visitante Por conta disso A melhor opção É vitória do Operário Paga no ponto Cinquenta e seis Outra boa opção O jogo de ambas A equipe marca Paga no bem Paga no ali Dois pontos Quarenta e dois E um possível placar exato Dois a um Para o time do Operário Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Espanha La Liga O time do Levante Para surpreender O time do Asassuna Pagando 4.20 Dois times Que estão acelando Bastante Como vocês observam E é um confronto Bastante equilibrado Entre essas duas equipes E o time do Levante Está brigando ali Para sair da zona Do rebaixamento Já que é o time Que é o último colocado O time do Levante E ele pode muito bem Surpreender Fora de casa Pagando 4.20 Beleza Primeira Boa Zebra Próxima Zebra Lá pela Argentina Primeira B Nacional Segunda Divisão O time do Ginásia Jujuy Para surpreender O time do Estudiantes Pagando 4.20 Né Vocês sabem galera Que essa liga da Argentina Dá Zebra Demais Né E os times Estão oscilando muito Como vocês observam O time do Estudiantes Está até na fase pior Né Do que a fase Do Ginásia Jujuy Como vocês observam E por que não O time do Ginásia Jujuy Não surpreender Fora pagando 4.20 Beleza Próxima Zebra É o time do Almagro Para surpreender O time do São Martim Tucumã Pagando 6.50 Galera Uma ótima Zebra Né Porque o time do Almagro Ele vem jogando bem Né O time só perdeu Apenas um jogo Vem de 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Né E pode muito bem Surpreender Fora de casa Pagando 6.50 Beleza Próxima Zebra Lá pela Espanha La Liga 2 O time do Ibiza Para surpreender O time do Girona Pagando 4.33 Uma ótima Zebra Galera Porque o time do Ibiza Ele só perdeu Apenas um jogo Né Dos últimos 5 jogos Que fez Ele vem da mesma forma Que o time do Girona Né Como vocês observam E é um confronto Muito equilibrado Entre essas duas equipes Né O time do Ibiza Tá liberando O G6 Né Querendo ali Encostar E pode muito bem Surpreender Fora de casa Pagando 4.33 Beleza Última Zebra Lá pela França Liga 2 O time do Nimes Para surpreender O time do Ajácio Pagando 4.50 Né Aqui é mais uma Liga Que costuma dar Muita Zebra Galera Essa França Liga 2 Aí é quase Que nem a Série B Né Que nem o Brasileirão Série B Dá Zebra Demais Né E como o time do Nimes Ele não tem jogado Tão mal Ele pode muito bem Surpreender Fora de casa Pagando 4.75 Né Até porque Tão brigando Na parte de cima Da tabela Né O time do Nimes Tá beirando ali O G5 Como vocês observam E o Nimes Pode sim Surpreender Pagando 4.75 Beleza E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto nessa Zebra Porque o índice De acerto É muito baixo Beleza E é isso As Zebras Foram essas E fomos agora Para os bilhetes Pronto Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O time da Inter De Milão Para vencer casa Paga no ponto 50 O time do Napoli Para vencer casa Paga no ponto 44 E o time do Chelsea Para vencer fora Paga no ponto 50 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor Desejado Neste sábado Beleza E é isso O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora O seu valor desejado Neste sábado Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando Aqui É muito simples É só vocês Não investirem Não investirem Beleza E é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está Assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou Do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus